Os amigos aqui do Ecuador, Brasil é lógico, Colômbia, Chile, Colômbia reputa, agora nós o trazemos para a caça, valeu Brasil, valeu, dá para sair aí não, vamos sair aqui então Eu vou mostrar aqui um pouco galera Fala meu brother Let's go? Yep Onde está a estação aqui? Eu vou gravar só esse pedacinho, que depois eu cloro. Eu estou aqui dirigindo do lado errado da via, quase batendo em todo mundo. Quando você senta no banco do motorista, parece que sua cabeça muda. A primeira vez dá muito medo, mas depois você vai aprendendo. Agora está natural para mim. Fechou. Logo mais, acho que eu vou pegar também e começar a dirigir. Eu peguei o negócio lá antes de vir. Eu troquei o negócio da carteira internacional. Eu tenho a carteira internacional, mas não precisa. Aqui você pode dirigir com a brasileira. Então eu gastei dinheiro à toa. Eu também. Eu peguei um carro porque eu estou trabalhando de transporte público. Estava dando em torno de duas horas, cara, de trem. E aí eu peguei um carro. Aí sim, mano. Da hora o carro, hein? É da hora. Galera, o Civicão monstro aqui. Cara, oito mil e quinhentos dólares. Cê é louco, mano. Muito top, velho. Olha aí, galera. Olha eu vindo para cá, querendo entrar para o passageiro, você entra lá. Fechou. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo aí.